Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Obrigado por acompanhar os vídeos aqui do canal. Bem-vindos também a mais essa dica do Loco Krebs. E hoje eu quero dedicar esse vídeo como se fosse um vídeo, digamos assim, de resposta a um outro vídeo que eu tenho, que é esse aqui, que fala do quê? De como montar uma web rádio. Esse vídeo é bem antigo já, foi feito com uma equipe escolar, inclusive, na faculdade. A gente estava fazendo um trabalho, acabamos fazendo esse vídeo, onde eu dou uma entrevista falando de como montar uma web rádio. Inclusive, na ocasião, eu estava dentro do estúdio da Rádio Tom Social, que é uma rádio online, que eu fundei em 2009, sou sócio fundador, na verdade. E eu estava lá e a gente fez aquela entrevista e gravamos alguns momentos ali, você pode acompanhar aqui nesse vídeo. Bom, ficaram muitas dúvidas no ar, porque aquele vídeo, embora ele seja bastante legal, inclusive é um dos vídeos que eu tenho mais visitas aqui no canal, ele ficou realmente com muitas lacunas. Ele não explica, na real, como montar uma web rádio. Então, como resposta àquele vídeo, esse não vai funcionar como um tutorial para você aprender a fazer uma web rádio, porque é muito complexo, são muitos detalhes, são várias coisas, mas ele, pelo menos, vai complementar aquele vídeo com algumas informações que são necessárias para você concluir a montagem da sua web rádio, ok? Então, vamos lá para mais uma dica do Loco Krebs. Bom, para você montar uma web rádio, é importante, em primeiro lugar, isso eu digo com a experiência que eu venho adquirindo desde 2006, passando por web rádio, por ter montado uma web rádio. Hoje, eu sou o idealizador e realizador do EPWBR, que vocês podem também conferir aqui, tá? Nesse endereço. É um evento, é o Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras, um encontro que tem como objetivo fomentar a discussão do profissionalismo da rádio online, né? Então, assim, a rádio está migrando definitivamente da UFM, do AM, para a internet, né? Não está substituindo ainda, mas as web rádios estão fortes na internet. Então, esse evento visa fomentar o debate, para a gente entender e profissionalizar e mostrar para o mercado o quanto uma web rádio é importante e o quanto o mercado publicitário precisa investir em web rádio, certo? Então, eu vou falar para vocês alguns tópicos básicos que é necessário para se montar uma web rádio, tá? Complementando com aquele vídeo. Então, o passo que eu daria hoje, número um, primeiro, pensar o seguinte, para quem eu quero comunicar? Conceito básico da comunicação, para quem eu vou comunicar? Qual que vai ser o meu público? Por que começar com essa pergunta? Porque hoje, a web rádio, o bacana de ter uma web rádio, não é você fazer a rádio rock, fazer a rádio sertaneja, a rádio jovem. Isso nós temos, tem bastante coisa assim, né? Tanto no UFM, quanto na web. Então, a pessoa vai procurar a rádio sertaneja, vai achar um monte de rádio nesse sentido, e aí, a sua vai ter o diferencial em quê? É aí que está o segredo. O diferencial é fazer uma rádio customizada, ou seja, uma rádio que tenha um nicho de mercado. Então, é importante você pensar num público ao qual você quer comunicar e fazer uma rádio segmentada. Como, por exemplo, a rádio Tom Social, que eu montei em 2009, ela é segmentada para o terceiro setor. Então, é a primeira web rádio do Brasil que foi feita segmentada para o terceiro setor. Então, nós comunicamos, a nossa comunicação é voltada para ONGs, OSCIPs e empresas privadas que trabalham para a área social, trabalham com a área social, que estão envolvidas, engajadas com o terceiro setor no Brasil. E, de quebra, claro, ela precisa ter música. Nós, por pesquisa, concluímos que a MPB e o rock nacional seriam os gêneros que casariam melhor com esse nicho de mercado, com o terceiro setor. Então, é fundamental você saber para quem você quer comunicar, primeiramente. E aí, você tenta descobrir um nicho, algo que não tenha no mercado ainda. Sei lá, vamos dar um exemplo bem louco. A rádio do cachorro para o cachorro, melhor. Mas, como assim para o cachorro? O cachorro vai ouvir rádio? Não. Não existe canil, não existe shopping canil, onde as pessoas vão lá para comprar coisas para o cachorro. Inclusive, tem shopping de cachorro que fica aberto 24 horas. Então, por que não comunicar para esse público? Mostrar coisas para esse público de como cuidar bem do seu cachorro, qual a alimentação necessária para diversas raças desse animal, etc. Por aí vai. Dá para fazer um universo gigante. Olha aí, uma deixa, inclusive, para você já dar um andamento em uma rádio. Esse seria o primeiro ponto, ok? O segundo ponto, eu diria, inclusive é um curso que eu vou dar em São Paulo, já estou formando turmas, é o pensar fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? Nós precisamos deixar um pouco de lado a nossa paixão pelo rádio, porque quem está montando uma web rádio, geralmente, é um cara que é apaixonado por rádio. Isso é ótimo, legal, perfeito, você ama aquilo que faz e isso é importante. Só que nós não podemos pensar apenas como radialistas, como locutores. Isso só vai nos levar a fazer uma boa plástica para a rádio, a fazer uma boa locução, a pensar nas vinhetas, como elas vão ser, as chamadas, os esportes, beleza. Só que nós temos que pensar como empreendedores, nós temos que pensar fora da caixa. Nós temos que pensar como que a rádio na internet, como que vai ser a rádio na internet. É simplesmente uma rádio, com vinheta e música, vinheta e música. Lembre-se, ela está na internet. Então, como ela vai ser integrada a esta plataforma? A plataforma que eu digo é a internet. Então, é o rádio e a internet. Ou seja, são duas mídias diferentes com sinergia, trabalhando juntas. Então, nós precisamos pensar em formatos que unifiquem essas duas mídias para que elas sejam uma coisa só. Para que elas atendam o público consumidor do rádio e da internet. Então, quem busca rádio vai encontrar rádio na internet e quem quer internet vai encontrar rádio na internet. De uma forma sinérgica, uma forma unificada. praticamente um único veículo falando nesta única plataforma. Para isso, nós precisamos criar sites com tecnologias inovadoras, que se integrem, com recursos integrados que favoreçam milhares de coisas. Então, se você vai fazer a sua rádio cachorro, o que você pode colocar lá no seu site que favoreça o seu ouvinte que gosta de cachorro a ter um conhecimento maior ainda de como cuidar do cachorro dele ou qual cachorro comprar não apenas ouvindo um conteúdo em áudio mas também tendo um bom conteúdo escrito tendo ferramentas de compartilhamento de engajamento em rede social para que os seus ouvintes, além de ouvirem a sua programação possam interagir entre si e começarem a fomentar um debate sobre esse assunto o assunto que a sua rádio coloca na internet que é o seu segmento. Esses são apenas alguns itens. O pensar fora da caixa é ainda maior é uma coisa imensa. Hoje, eu sempre falo nas reuniões que eu vou com os empreendedores que eu procuro parceiros e sócios de qualquer atividade, qualquer uma. Não estou excluindo a possibilidades também, deixando claro mas eu dou preferência 99,9% para empreendedores de outros setores que não sejam radialistas que não sejam locutores que não sejam pessoas da comunicação que sejam pessoas da tecnologia que sejam pessoas que pensam na área comercial na área de venda porque essas pessoas, esses profissionais é que vão trazer, vão agregar valores de tecnologia e parte comercial para que eu consiga desenvolver como empresa a minha web rádio porque eu como radialista, eu como locutor vou ficar pensando apenas em que? Em fazer uma boa locução, como eu disse. Então a sua cabeça sempre vai ficar voltada para recursos que levem para a comunicação claro que isso é importante, como eu acabei de dizer mas não somente nós não podemos só pensar assim ah, eu vou colocar aqui nesse site um plugin que tenha podcast porque eu vou fazer os podcasts sensacionais ótimo, é um ótimo recurso mas você não pode pensar só nisso por isso é importante trazer outros profissionais que eles vão abrir a sua mente para que sejam imputados no seu site tecnologias que favoreçam o rádio e a internet terem essa sinergia que eu falei legal? esse seria o segundo ponto e é muita coisa, você viu aí, né? Então eu falei dois pontos mais, digamos genéricos, mas extremamente importantes são, na verdade não genéricos mas itens mais filosóficos na parte da comunicação que são itens para você pensar e colocar em prática executar essas tarefas assiduamente não deixar de fazê-las para que você possa ter um bom resultado de audiência no seu site porque não adianta você fazer ah, eu sou apaixonado por rock adoro rock então vou fazer uma rádio rock a possibilidade de apenas você e alguns dos seus amigos ouvirem essa rádio apenas vocês é imensa então é importante você ter aí um nicho tentar falar com esse nicho conhecer esse pessoal falar para eles ó temos agora uma rádio segmentada para vocês feita para você então vem para cá que nós temos muito a oferecer ok? o terceiro ponto e não menos importante é a parte técnica são os itens essenciais para você colocar uma rádio na internet são softwares equipamentos físicos e tudo vai depender do que de como você quer colocar essa rádio no ar você pode querer colocar a rádio no ar por meio de um estúdio você pode colocar essa rádio no ar por meio do seu home estúdio você pode colocar essa rádio no ar via auto DJ direto da nuvem por meio de um painel administrativo que você vai controlar tudo por ali e sua rádio vai ficar no ar da mesma forma então são alguns recursos que você precisa conhecer se você for colocar uma rádio online no ar por meio de um estúdio ou de um home estúdio número um você precisa de um computador computador bom que aguente ficar ligado 24 horas tá? para que ele fique gerenciando todos os softwares da sua rádio ok? softwares que eu vou falar agora o primeiro software que você tem que ter é o software de codec é um codec né? chama-se de e-coding que a gente chama de e-coding que é um software que vai transmitir a sua a sua web rádio o que que ela vai fazer? ela vai transformar todo o áudio que está sendo executado no seu computador para um sinal de internet por meio de streaming certo? ela vai codificar esse sinal do seu computador vai mandar para um servidor de streaming esse servidor de streaming vai mandar decodificado para o seu computador e aí os seus players no seu computador é que vai decodificar também esse sinal então por meio do media player do inamp ou de players de site mesmo tá? o mais usual que pelo menos eu trabalho já com ele faz muito tempo é um chamado simplecast o simplecast ele faz isso você vai contratar uma empresa de streaming você vai entrar no google vai colocar lá empresa de streaming para rádio o que que essa empresa vai fazer? ela vai oferecer para você esse streaming esse streaming é um IP a qual você vai ter uma configuração para mandar esse sinal de áudio do seu computador lá para a casa do seu ouvinte por meio da internet então a empresa te dá um IP você configura o simplecast por exemplo com os dados que essa empresa te dá incluindo o IP esse simplecast ele vai codificar esse sinal de áudio vai mandar o sinal para a empresa de streaming e a empresa de streaming vai mandar esse sinal para o codificador para o decodificador do seu ouvinte lá no PC dele como eu falei pode ser o Windows Media Player o WinRAR o WinRAR não o WinRAR é descompactador o Windows Media Player o WinAMP o iTunes e por aí vai diversos tipos de player ok então o que eu uso é o simplecast está aqui simplecast procura ele na internet dá uma estudada ele tem um valor muito acessível você pode comprar e já começar a ter um software de primeira qualidade para você colocar sua rádio no ar com o computador ligado 24 horas você vai ter que ter um disparador de sinal de áudio esse disparador de sinal de áudio mais conhecido como programa de automação de rádio o que o programa de automação de rádio faz? ele gerencia toda a plástica da rádio para você automaticamente então um programador de rádio vai nesse programa de automação e faz a programação musical não somente musical aí vai depender da equipe que você tem você pode ter uma equipe comercial você pode ter uma equipe de programação musical e cada um vai fazer a sua programação mas no geral quem faz esse trabalho é o programador musical o programador ele vai fazer o que? o que esse programa faz? ele vai fazer o que a gente já está acostumado a ouvir nas rádios uma vinheta uma música uma vinheta uma música uma vinheta uma música não é assim? vira e mexe aparece lá um comercial uma chamada um programa ok? esse software ele gerencia toda a plástica da rádio que vai ser que vai ser colocado no ar ok? existem diversos no mercado um dos mais usados é o pulsar multimídia né? usados por muitas rádios especialmente pelas rádios aqui de São Paulo as grandes rádios usam esse programa existe o playlist digital e também existe um um free né? que é o Zara Rádio que muitas pessoas conhecem também mas ele é um programa mais digamos caseiro você consegue trabalhar bem com ele mas eu indico para você ter uma rádio de qualidade bem gerenciada com uma plástica bem gerenciada softwares profissionais que você encontra no mercado você compra e vai ter aí uma excelente qualidade de plástica né? de transmissão do seu computador para o seu ouvinte então fica a dica o pulsar multimídia e o playlist digital são programas muito bons para fazer isso se você tiver alguma dica pode deixar aqui embaixo também nas descrições e dicas são sempre bem vindas ok? também existe a possibilidade existe a possibilidade de você colocar a sua rádio no ar por meio de um auto DJ um auto DJ é um servidor na nuvem e hoje existem gerenciadores na nuvem muito bons que você pode colocar música né? pode subir música para a nuvem e essas músicas vão ser executadas você pode pular música você pode intercalar música com vinhetas você pode criar playlists ou seja toda a infinidade de coisas que você pode fazer no seu estúdio com seu computador com software de automação hoje já existe recurso na nuvem para você fazer isso portanto para você adquirir esse serviço a empresa de streaming que você contratar para fazer a sua transmissão precisa oferecer esse serviço então se você pretende colocar a sua rádio no ar por meio de um auto DJ não tem um estúdio não tem um home studio mas quer colocar uma programação de rádio na internet e com qualidade aí você vai ter que procurar uma empresa de streaming que te ofereça este recurso ok é um painel administrativo normal que você vai entrar na web e lá vai ter todos os recursos para você fazer isso subir música tirar música enfim tem todo esse detalhe aí para você então procura por uma empresa legal de streaming para você se você quiser nessa ocasião colocar a sua rádio no ar por meio de nuvem ok é um painel administrativo ainda falando da questão da empresa que você precisa contratar para te oferecer o streaming é importante você pensar também em qual formato de transmissão que você quer o formato que eu digo na questão qualidade nós temos 32 KBPS 64 KBPS 128 KBPS menos que 64 menos que 32 eu não recomendo de forma alguma que fica quase inaudível e acima de 128 eu também pode ser pode ser polêmico mas eu acredito que não vai fazer tanta diferença para o nosso ouvido porque a qualidade vai ficar super vai ficar muito boa que o pessoal costuma chamar de áudio HD mas ele está acima disso um pouco o áudio HD está em 192 por aí mas 128 é excelente agora o que precisa ser observado nessas qualidades é o seguinte quando você quando você tem 32 KBPS você vai notar que o seu som vai ficar vai ficar ruim porque ele manda menos dados na sua transmissão ele manda menos dados então o som vai ficar mais abafado vai ficar bem ruim imagina um som de AM ruim vai ficar desse jeito se você pega um 64 KBPS aumenta um pouco porque dobra a qualidade de transmissão de KBPS certo? Kbytes por segundo então ele vai dobrar então já melhora a qualidade mas aí a qualidade ainda vai ficar digamos como um como eu posso falar um K7 não é mais igual a um AM mas ele vai ficar igual a um K7 vai e os 128 KBPS aí ele já melhora mais ainda ele fica com qualidade de CD peça um CD limpinho com som bem gostoso agradável ele fica assim só que cada um deles consome mais banda do seu ouvinte portanto se ele estiver ouvindo exclusivamente por meio de celular ele vai sofrer com gastos de dados 32 vai consumir menos 64 vai consumir razoável e 128 vai consumir bastante considerando que ainda no Brasil o 3G e o 4G ainda vem morosamente sendo trabalhado para que melhore falo até assim porque é coisa bem complicada eu sugiro que para PC ou seja no site você coloque a transmissão em 128 e para mobile você coloque a sua transmissão em 32 64 ainda dá mas em 32 ele vai ouvir você de uma forma ruim mas dá para ouvir tranquilo e vai consumir menos dados dele a rádio não vai ficar travando e aí ele vai conseguir ouvir você bem por meio do celular agora no site você pode colocar a principal transmissão em 128 Kbps ok ainda na parte técnica o que você vai precisar de resto é ter um bom site e um bom player tá um bom player que seja auto executável ou não né tem rádios que preferem deixar com que o ouvinte clique lá para ouvir mas o importante é que ele funcione bem em todos os navegadores tá todos eles no Edge agora o atual Edge que é o Explorer no Chrome no Mozilla Firefox e em todos tá no Safari inclusive hoje nós temos as TVs por exemplo Smart então você pode navegar e acessar o site da sua rádio pela TV se você tiver um player em Flash por exemplo com certeza seu ouvinte não vai conseguir ouvir a sua rádio porque as TVs não vem com suporte para Flash Player então o seu player nem vai aparecer é importante que você tenha um player em HTML5 por exemplo aí ele vai executar em todas as plataformas tá em todos os navegadores nas TVs e etc inclusive no Mobile com mais facilidade então para quem tem iPhone por exemplo não vai conseguir abrir o player em Flash mas em HTML5 sim então a gente tem que se atentar a esse detalhe ter um bom site com bom conteúdo como a gente falou lá no começo com bons mecanismos com redes sociais integradas com várias coisas que precisam ser pensadas para que o seu ouvinte vá para o seu site não apenas para ficar ouvindo música o tempo todo mas para que ele sinta vontade de estar lá ouvindo música e também que aquilo tudo seja útil para ele para aquilo que ele gosta na ocasião como foi citado aqui para a Rádio Cachorro ele quer muito saber como cuidar bem do cachorro dele então é importante que ele se mantenha no seu site que ele se mantenha ouvindo a sua programação para poder consumir esse conteúdo e sinta interesse de estar ali e também claro de voltar no dia seguinte bom para você ver que não é simples montar uma web rádio naquele vídeo do começo que eu apontei foi um resumão mais técnico na parte interna da rádio então você pode de novo apontar aqui você pode clicar aqui e ir assistir a esse vídeo onde mostra mais a parte interna a parte física do estúdio onde tem ali o computador a mesa de som o microfone como funciona essa parte que eu falei agora é a parte mais de produção mesmo de transmissão a parte de gerenciamento de empreendedorismo para você saber como gerenciar e como montar bem montada essa sua web rádio para que ela simplesmente não somente exista mas que ela exista seja funcional e tenha o principal objetivo do rádio que é prestar serviço mesmo estando na internet o rádio precisa manter essa premissa que é prestar serviço e junto vem o entretenimento vem toda aquela bagunça que a gente gosta de fazer que os ouvintes gostam de ouvir ou não às vezes querem uma rádio mais seriona mas aí é perfil o importante é que o seu ouvinte se agrade goste de estar ali com você grudadinho ouvindo a sua programação usufruindo dos benefícios do seu site e compartilhando com todo mundo para que você tenha um bom engajamento bons resultados de audiência e consequentemente uma parte comercial mais atrativa para o mercado e claro conseguir manter uma parte financeira sustentável para a sua rádio obrigado por assistir a este vídeo fico à disposição para tirar dúvidas aqui embaixo pode escrever a gente vai trocando ideias a gente vai compartilhando a informação afinal o lema que eu carrego que é o meu eslogão oficial é juntos somos mais fortes então conto com vocês obrigado por ter assistido a este vídeo não esqueça-se de inscrever-se no canal claro está aqui embaixo que é só clicar rapidinho PUC PUC foi ótimo mas se inscreva no canal acompanhe meus outros vídeos tenho vários canais alguns até de entretenimento que de vez em quando também tenho o direito de falar algumas bobagens nada demais então acompanhe os vídeos vamos compartilhando vamos curtindo e juntos a gente vai chegar muito mais longe obrigado e até a próxima e até a próxima